Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro Mangueira Oswaldo Cruz e o atriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poemas lá na vila é um brinquedo Ao som do samba, dança até o arvoredo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer tirar patente Pra que ligar a quem não sabe Aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Mas quem é você que não sabe o que diz?